O aviso já diz, não temos álcool em gel e nem máscaras. Mesmo assim, toda hora tem gente procurando um desses dois itens. Apesar das recomendações para que todos fiquem em casa, esse senhor de quase 60 anos se arriscou e passou o dia inteiro atrás de álcool em gel pela cidade. Já rodei em muitos lugares. Depois de não encontrar o produto, ele foi orientado pelo dono da farmácia para voltar para casa e usar água e sabão na higiene das mãos. Por favor, recolha o seu lar, fique com sua família, lave sua mão com água e sabão, preferência líquido, não barra, preferência líquido, porque ele tem uma válvulazinha, aquele que você usou, já dispersou, o outro fica armazenado. O senhor está protegidíssimo. Nessa farmácia, todos os clientes estão higienizando as mãos antes de entrar. Aqui, até tem álcool em gel, mas segundo o gerente, a venda é de apenas uma unidade por pessoa. As indústrias também estão regulando o fornecimento do produto para não faltar no mercado. Está liberando uma quantidade para cada CNPJ, para evitar que um setor tenha, outro setor não tem. Além das máscaras e do álcool em gel, outro produto também sumiu das prateleiras. A vitamina C nunca foi tão procurada como nos últimos dias. Só que encontrar a vitamina C está mais difícil que encontrar o álcool em gel. Vitamina C há uma semana que acabou. E também a procura está demais. Esse nutrólogo explica melhor para que serve a vitamina C. A vitamina C ajuda a fortalecer as defesas naturais do nosso organismo. O consumo frequente de vitamina C também ajuda na cicatrização e na absorção do ferro. Segundo especialistas, começar a tomar a vitamina C agora, por causa da pandemia, não vai fazer muita diferença não. Até porque a absorção da vitamina pelo seu organismo é muito baixa. Mas tudo bem, se você quer continuar tomando e não está encontrando nas farmácias, existem várias frutas ricas nesse tipo de vitamina. Como é o caso aqui do mamão, o morango, a manga, a mexerica e também a laranja. Para o presidente do sindicato dos donos de farmácia de Goiás, essa correria atrás desses produtos é desnecessária. As pessoas enlouqueceram, está demais. Ah, eu já rodei Goiânia inteiro atrás de uma vitamina C. Cara, fica dentro da sua casa. O que é importante é evitar a aglomeração de pessoas e evitar o contato de pessoas estranhas.